Como instalar um sistema especial de rega enterrada para pequenas áreas? Nível de dificuldade, um martelo. Aproveite os benefícios da rega enterrada e ainda reduza em 30% o seu consumo de água com o sistema de baixa pressão. Um princípio que permite ter um único sistema de rega para jardins de tamanho médio. Irá precisar de um distribuidor de 4 saídas, 2 programadores de torneira, se optar por adicionar um sistema de rega gota-a-gota, difusores à sua escolha, chave de regulação, ligações, tubo de 16 mm de diâmetro e gesso. Basta ter uma pá plana, um sacho, uma enxada, um ancinho, uma tesoura de podar ou tesoura-corda-tubos, um martelo, estacas e cordel. Semelhante ao princípio de um sistema convencional de rega enterrado, o sistema de baixa pressão usa difusores que consomem cerca de 30% menos água. Com um débito constante de 22 litros por minuto, numa torneira de jardim, tem o necessário para um número suficiente de difusores para um jardim médio. O sistema também difere pelo uso de um tubo de menor diâmetro, 16 mm, em vez dos habituais 25 mm. Numa folha quadriculada, desenhe a planta do jardim e escolha o local dos difusores. Este sistema inclui difusores que distribuem a água de forma circular, com regulação de ângulo e modelos capazes de regar uma superfície retangular. Uma vantagem para a distribuição de pontos de rega. Represente o início do circuito, geralmente perto da torneira do jardim. Assinal no esquema os tipos de difusores colhidos e as ligações. Na alimentação, o distribuidor de quatro saídas permite associar um programador para a rega, outro para um sistema de rega gota a gota e ainda tem a possibilidade de tirar água pelas duas saídas restantes. Represente o sistema de rega de acordo com o plano, colocando uma estaca no lugar de cada expressor. Ligue-as de seguida com um cordel para identificar o caminho dos tubos. Assinal as futuras valetas espalhando algum gesso. Em seguida, remova o cordel e as estacas. Para facilitar o corte, o relevado bem curto antes de começar o trabalho. Para apagar rapidamente as marcas das valetas de 10 cm de largura, é possível recortar o relevado, mantendo-o num torrão fácil de voltar a colocar no lugar. Corte a terra de um lado com uma pá plana. Repita a operação no outro lado para extrair os torrões. Solte a terra da valeta com um sacho. Em seguida, raspe o fundo e retire a terra com uma enxada. A profundidade deve ter pelo menos 20 cm por segurança. Comece pelo difusor mais distante. Ligue-o ao tubo através de uma união de rosca. Insira uma estaca temporária na parte de trás do expressor. Prenda com uma fita adesiva. Desenrole cuidadosamente o tubo ao longo da valeta até ao próximo expressor ou derivação. Corte-o com uma tesoura de poda ou corta-tubos. Ligue o expressor seguinte, sempre com o sistema de ligação rápida de rosca. Continue em direção ao ponto de distribuição no início do circuito. A torneira de jardim chega para alimentar o sistema de rega. Enrosque o distribuidor. Instale o programador para o sistema de rega e, eventualmente, um segundo, se quiser adicionar um sistema de rega gota a gota. Para manter um bom fluxo de água, basta não programar os dois sistemas simultaneamente. Alimente o circuito com água. Verifique a estanquidade de cada ligação e o correto funcionamento dos difusores. Uma pequena afinação com chave reguladora permite ajustar o setor. A chave também pode ser usada para alternar o alcance dos difusores. Inicie a cobertura primeiro junto aos difusores, assegurando que estão nivelados com o solo. Verifique com uma ripa o nivelamento do solo. Traga de volta à terra com um ansinho e conclua recolocando os torrões de galvado. Calque para nivelar o solo. Os botões permitem ajustar a frequência e a duração da rega. O programador pode ser ligado a um sensor de chuva que evita a rega se não for necessária. Lembre-se de desligar e proteger os programadores no início do inverno. O sistema funciona com um débito de água mais baixo que evita a multiplicação de circuitos enquanto poupa água.